Por cima ou por baixo vamos nessa Em todo lugar até no mar Esquiva e pula é bom a beça Lave e diversão em todo lugar Fazendo a pico e punga fora Cante e bata, palmas com a gente Aqui na selva é da hora Com os animais aprendemos sim Vamos juntos nessa Vai ser uma festa Um, dois, com você Vamos brincar e aprender Vamos juntos nessa Vai ser uma festa Um, dois, com você Vamos brincar e aprender Um, dois, com você Um, dois, com você